Olha só que maravilha... É isso aí, né? Vai que vai. Essa sim é uma maravilha. A EA anunciou que The Sims 4 vai chegar aos consoles em novembro. E olha só que belezinha. Pra quem nunca jogou... Fiquei feliz. Eu falei, vixi, o que eu falei aqui? Pra quem nunca jogou, a série The Sims permite que você controle o cotidiano de personagens do jeito que você quiser. O trailer de anúncio faz um resumão do que é possível criar no jogo. The Sims 4 chega em 17 de novembro. Lembrando que os assinantes do EA Access terão acesso ao jogo 5 dias antes. Ou seja, 9 de novembro. E essa aqui é para os fãs de Minecraft e também do Batman. Ou seja, praticamente todo mundo. Segunda temporada de Minecraft Story Mode Season 2 já estreou. Que foi isso? Que caiu? Que foi? Que caiu, hein? Jesus. A segunda temporada de Minecraft Story Mode Season 2 estreou este mês. E no total serão 5 episódios. Sendo que o segundo já está disponível. Que continua a história de onde a primeira temporada terminou. Como novidade, a produtora Teotel confirmou o Crowdplay. Que é um esqueminha multiplayer diferente. Enquanto você joga, seus amigos podem usar o celular para te ajudar a tomar as decisões do jogo. Lembrando que o Batman também já está liberado na loja para quem quiser comprar. De novo. Se você jogou o primeiro Project Cars, com certeza você sentiu falta de Ferrari, né? Pois bem, esse problema está resolvido no Project Cars 2. A Bandai Namco anunciou que a montadora italiana estará presente no segundo jogo com 10 modelos de carro. Entre eles, olha que beleza, a 288 GTO, a F40 e a Enzo. O jogo tem previsão de lançamento para 22 de setembro. De um jogo de corrida para o outro, hein? Depois de brindar os jogadores do Forza Horizon 3 com o Warthog do Halo, chegou a vez do pessoal poder jogar com o Regália do Final Fantasy XV e tudo isso na faixa. Pause o jogo, vai na aba Social, depois em Centro de Mensagens e por fim, Presentes. Aí é só baixar. Outro modo é verificar se não chegou um código por mensagem da própria Microsoft. Jogadores de Halo Wars 2 já podem baixar mais duas missões da expansão Operation Spear Breaker e também um novo pacote de líder estilado por ninguém menos que a Inteligência Artificial Serena. As duas novidades também podem ser compradas separadamente caso você não tenha o passe de temporada. Mais informações diretamente no site oficial de Halo. Transcrição e Legendas Pedro Negri C'est fini por hoje. C'est fini por hoje.